Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia vinte e nove de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Após queda na temperatura, nova onda de calor deve elevar temperaturas em Mato Grosso do Sul a quarenta e três graus. Banda Cristo Redentor celebra os cinquenta e seis anos com a exposição e a apresentação no shopping de Três Lagoas. Etapa dos Jogos da Melhor Idade, disputada em Três Lagoas, reúne cerca de novecentos participantes até o dia quatro de outubro. Maioria das unidades escolares de Três Lagoas tem ar condicionado de secretária. Projeto Câmara no bairro é suspenso devido ao calorão. Rede feminina de combate ao câncer promove corrida de rua. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Ana, começando o final de semana, iremos destacar de uma correria que virou o Paranapongá após um homem invadir algumas residências. Foi preciso a intervenção da Força Tática e ainda iremos falar também de casos de abusos sexuais que foram registrados em Três Lagoas. Crime esse que vem crescendo os registros em Três Lagoas. Cada dia um ou dois são registrados daqui a pouco todos os detalhes. Ana? Combinado, Alfredo. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta sexta-feira é de tempo estável e clima ameno. Há possibilidade de pancadas de chuvas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima deverá ser de 34. Em Paranaíba, a temperatura mínima é de 22 e a temperatura máxima de 33 graus. Aparecida do Taboado, registra a temperatura mínima de 21 graus e máxima deverá ser de 34. Inocência tem mínima de 22 e máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia também você que está nesta sexta-feira. Sextou, graças a Deus. E sextou Ana, que delícia, ó, o tempo 20 graus neste momento aqui em Três Lagoas, tem previsão de chuva pelo menos o que eu vi aqui, eu não sei o que você vai falar ainda. A umidade relativa do ar está relativamente alta, em torno de cinquenta e um por cento, ou seja, um final de semana que promete, pelo menos ao que parece. É, agora realmente amanheceu super agradável a temperatura, Antônio Luiz, desde ontem, né, o tempo já está bem melhor do que os últimos dias. Hoje também, se todo dia fosse assim, estava uma maravilha, né? Nossa, muito gostoso, foi delicioso. Vamos abrir aqui a janela para o céu de Três Lagoas e a gente vê um solzinho, que eu vou te dizer, ele está tímido para essa manhã de sexta-feira, não está aquele solzão que ultimamente tem aparecido aí pela manhã, estralando mamona aí, mas hoje está, está um céu limpo, né, bonito, não tem muitas nuvens não, Ana, o que está, qual é a previsão para essa sexta-feira aí, final de semana? Olha, para hoje vai continuar assim, temperatura agradável, fim de semana também, mas se prepara, gente, que vem calor, tá? A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta sexta-feira indica aumento das temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul, além disso, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, de fraca intensidade, aliada ao aquecimento diurno, devem ocorrer chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. A capital Campo Grande terá mínima de 22 graus e máxima de 33. Em Dourados, a mínima será de 21 pela manhã e a máxima de 33 à tarde. Aqui na região do Bolsão, em Três Lagoas, a mínima será de 20 graus e a máxima de 35 no período da tarde. Realmente, temperatura mais agradável hoje, se comparado aos últimos dias, que os termômetros registraram mais de 40 graus aqui em Três Lagoas. Realmente, ontem, hoje, a temperatura está bem mais amena, temperatura agradável, não tem feito tanto calorão. O calorão passou, mal passou já, né, gente? Já tem previsões de retorno em Mato Grosso do Sul. Então, se você estava comemorando já esse tempinho agradável, achando que ia ficar assim, se enganou, tá? Porque o calorão mal passou e já tem previsão de retorno aqui em Mato Grosso do Sul, conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, entre segunda-feira, dia dois e quinta-feira, dia cinco, uma nova onda de calor deve chegar a Mato Grosso do Sul e elevar as temperaturas a quarenta e três graus. Eita! É, a previsão indica que são esperadas altas temperaturas, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste e norte do estado. Nessas regiões, a temperatura máxima deve ficar entre quarenta e quarenta e três graus. Historicamente, o mês de outubro é um dos mais quentes do ano e costuma ter os maiores registros de tempestades severas no estado. Nessa época do ano, é comum a ocorrência de tempestades acompanhada de raios, granizos e, principalmente, vendavais. Conforme o Sentec, a análise dos modelos de previsão do tempo indicam que outros sistemas de alta pressão atmosférica devem se formar durante a primavera, o que contribui para novas ondas de calor. Além disso, a atuação do El Ninho irá intensificar as altas temperaturas em todo o estado. E antes da nova onda de calor, o avanço de uma frente fria oceânica promete aliviar o clima para os sumatogrossenses já neste final de semana, tá? Então, entre hoje, sexta-feira e domingo, a frente fria aliada ao aquecimento diurno deve gerar chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão indica temperaturas mínimas entre 17 e 21 e máximas que podem atingir os 33 graus na região sul e leste de Mato Grosso do Sul. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudeste, as temperaturas mínimas serão de 21 e 24 e as máximas até 36 graus. Também são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, que devem variar entre 20 e 40%, com destaque nas regiões pantaneiras e sudeste do estado. Por isso, a recomendação é beber bastante líquido, umidificar ambientes e, se possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Então, Totó, vai ser assim, ó, hoje o clima é agradável, sábado e domingo também, tem possibilidade de chuva em algumas regiões do estado, mas a partir de segunda-feira vai se preparando que o calorão volta. Olha só, que coisa, é só para trazer uma esperança. Só, né? A gente estava tão feliz, eu falei, ah, que gostoso, né? Se continuasse assim, né? Sem nenhum clima de primavera. Bom, né? Tá, 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 máxima, tá, tá, tá. A gente sabe que aqui a região é quente e tudo, né? Tá, beleza, né? Mas vamos esperar o verão, poxa vida. Mas mais de quarenta não dá, né? É. Mais de quarenta, gente, mas se prepare. Então, aproveite hoje, finalzinho de semana, que vai ser assim, temperatura gostosinha, porque a partir de segunda, terça, quarta, quinta. Churrasquinho, domingo, então, tranquilo. É, dá pra fazer assim, calorzinho e tal, mas não como foi nos últimos dias, né? Ah, então vai ter, então, na tua casa, então. Ah, sabe? Não, não. Aí, sabe? Na minha casa. Ai, Antônio Luiz, vou te falar, mas você pode fazer e convidar, tá, gente? Eu sei que convide. Temperatura vai tá agradável, vai dar pra ligar a churrasqueira, viu? Atender a churrasqueira. Gente, é isso, tá? Então, o final de semana vai ser de temperatura agradável, não vai ser aquele calorão, igual foi no final de semana passada, mas a partir de segunda-feira, se prepara que o calorão volta aqui em Três Lagos e em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois, vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo informações pra gente da polícia e a gente começa falando de um homem que foi preso no bairro Paranapungá ontem, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos, isso mesmo, Ana. Finalzinho da tarde, pessoal já imaginando que o final de semana já está na porta do gol, sexta-feira, época de descansar e festejar, mas pra polícia, época de correria, já na quinta-feira, finalzinho da tarde, uma correria após um homem de vinte e três anos começar a pular muros e invadir residências ali no bairro Paranapungá, pra ser mais preciso, na rua Misael Maciel Ferreira. O homem que estava invadindo esses quintais, subindo em árvores, tentando se esconder em telhados, acabou preso após a força tática realizar a prisão do mesmo. A força tática que fazia rondas pelo bairro Jardim Oiti foi chamado pelo Copongo 90 após moradores do bairro Paranapungá ligar no telefone 90, informando que um homem trajando calça jeans e camiseta de cores branco e preto estaria invadindo as casas ali da rua Misael. Rapidamente, a polícia foi até o local e conseguiu deter o homem nos fundos de uma casa, ele estava no quintal, no canto. Para a polícia militar, o homem não disse o porquê estava invadindo as residências. Para as pessoas, elas, as testemunhas diziam que o homem invadia as casas gritando socorro, como se estivesse fugindo de alguém. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como invasão de domicílio e uma das vítimas representou criminalmente contra o suspeito que vai responder pelo crime em liberdade. Suspeito esse que já tem algumas passagens por tráfico e também por invasão de domicílio. Agora, a polícia civil que vai tomar conta do caso, investigar para tentar descobrir o que aconteceu para esse homem de 23 anos invadir as casas e causar o maior tumulto no final da tarde de ontem, após deixar moradores e vizinhos em pânicos com a cena do homem entrando nas casas e gritando por socorro, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Mas não foi o único homem preso ontem, não. Um acusado aí de ter matado, um acusado de homicídio foi preso ontem aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. O rapaz de 27 anos que estava vivendo aqui em Três Lagoas estava respondendo em liberdade pelo crime de homicídio que foi registrado em 2015 na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Na época, o acusado de 27 anos com mais cinco pessoas teriam matado um homem de 37 anos na época, de 34 anos na época, perdão, com cinco tiros. Homem esse que depois de morto, o caso foi levado para a justiça e o suspeito, um dos suspeitos de ter realizado esse homicídio, acabou ganhando benefício de responder o processo em liberdade e veio para Três Lagoas, a onde estava residindo. Após o julgamento ocorrer no início dessa semana e o suspeito ser condenado a cinco anos de cadeia por conta do homicídio praticado, o SIG, setor de investigações gerais, foi informado por meio da primeira vara de ações penais criminais do estado de São Paulo, de que esse condenado estaria em Três Lagoas e ele deveria ser preso. Após o mandado ser expedido e entregue na polícia civil de Três Lagoas, o SIG realizou a prisão do homem, que segue preso na DEPAC aqui em Três Lagoas, à espera do recambiamento para o sistema penal do interior paulista, aonde virá um comboio de policiais militares e também da polícia penal daquele estado, para buscá-lo, para que naquele estado ele comece a cumprir pena para pagar a qual crime ele foi condenado por conta desse homicídio ocorrido em 2015, Ana. Tá certo, Alfredo Neto, obrigada pela tua participação, já já você volta com mais informações do setor policial, seis e quarenta e sete agora, seis horas e quarenta e sete minutos, a gente muda de assunto para falar sobre essa questão do calorão, que a gente tem falado bastante, agora em pouco nós falamos da previsão do tempo, clima agradável, sexta, sábado, domingo, temperatura amena, a partir da semana que vem, os termômetros voltam a subir, o calorão volta aqui em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas, e devido a esse calorão, gente, tem pais reclamando do calor que tem feito em algumas unidades escolares aqui do município, acompanhe a reportagem. Nos últimos dias, Três Lagoas tem registrado altas temperaturas com termômetros ultrapassando os quarenta graus, e diante deste calorão, pais tem ficado preocupados com a situação dos filhos nas salas de aula. No Centro de Educação Infantil do bairro Jupiá, por exemplo, não tem ar condicionado nas salas. O presidente da Associação de Moradores do bairro falou da situação. A gente já está com essa demanda já tem um tempo, até por conta que a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade de ser o presidente do bairro, apesar de não ganhar nada, é a responsabilidade a gente tem que ter. Foi as próprias mães que tem filho aqui, que pediu para que eu tomasse providência, que cobrasse o responsável para colocar, porque a partir das dezesseis horas, as mães entram lá dentro que eles liberam para pegar e eles veem o calor insuportável que tem em Três Lagoas. E foi no mês de março que uma das mães me procurou e pediu para mim que fizesse isso. Eu, inclusive, fiz um vídeo no dia 27 de março e depois fiz um dia 30 de março para reforçar. Aí começaram a se mexer o povo aqui, diz que ia colocar a placa solar, tanto é que se filmar por lá de cima do telhado ali, você vai ver que começaram. Até então eu falei, bom, vai fazer. Até as mães ficou contente, né? Falou agora, vão resolver o problema, que tem criança aqui que dependendo do dia sai até pipocado por conta do calor, porque o sol bate ao contrário lá, é onde tem as três salas que tem as crianças lá. Criança tudo menor ali, acho que um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos e tem sala ali que tem 13, tem 14, tem 15 e o calor bate de lá para cá. Inclusive, eu tenho um sobrinho que eu venho pegar ele de vez em quando aqui, ele chama Arthur e eu convivi com o mormaço lá dentro, eu falei para o professor, eu falei, mas não é possível, gente, isso aqui está quente demais. E nem ventilador? O ventilador tem, mas ele sopra quente, ele sopra quente, não tem como, hoje em dia Três Lagoas não é mais luxo, ele é necessidade. Segundo a secretária de educação, as unidades escolares do município que ainda não dispõem de aparelhos de ar-condicionado, se deve ao sistema elétrico, que ainda não comporta esses aparelhos. Na semana passada, a secretária de educação de Três Lagoas, Ângela Brita, em entrevista ao RCN Notícias, falou sobre a situação das unidades escolares neste período de calor. Não tem aquelas que nós não temos ainda a estrutura elétrica, né? Mas as demais estão, e aquelas, por exemplo, os seis novos, né? Foi ontem, acho que terminou Santa Luzia, que é o Elize, agora a gente sempre fala Santa Luzia, né? E estão no, agora nos, na, no CI Acácias e também no Edneia, né? E a gente tá correndo, né? O pessoal da, da, da empresa, é, instalando, já vem instalando, é que são muitas unidades e muitas salas, né? Mas só nas novas, no seis novos que não tem. Não, nas outras tem, eu não sei, eu não sei, não, não falo todas, por conta, eu vou dar um exemplo, Joaquim Marques tem, né? Só que lá tem um problema, você liga todos os arcais, a energia, né? Então nós fizemos agora, até com uma, uma, uma empresa de engenharia, um, um levantamento do que que falta, Ana, né? Em todas as escolas pra que, que possa suportar os ares condicionados, né? É igual na casa da gente, se você ligar todos os ares, é, né? Se ela não for, é, adequada, isso vai acontecer. Então, nas escolas que são mais antigas, a gente tem esse problema, né? Ares condicionados, Ana, a gente adquiriu pra todas as escolas, entende? Aquelas que não estão instalados ainda, é porque a gente tá com problema, é, na parte elétrica. Pois é, gente, então precisa ser resolvido o problema da parte elétrica, né? Pra, para os ares condicionados serem instalados, né? Porque já que tem os aparelhos, aparelhos foram adquiridos, é, estão aí, estão no Moxerifado, nas escolas, não sei isso, não foram instalados ainda por conta do problema na parte elétrica, tem que se resolver o problema da parte elétrica, porque faz tempo, né? Que esses aparelhos foram adquiridos, já era pra ter sido instalados, então, assim, a prefeitura precisa, é, fazer rápido essa troca, é, de toda essa parte elétrica pra poder instalar esses aparelhos, pra quando chegar nesse período de calor, as crianças não sofrerem tanto, como a gente tem visto aí, reclamações, como nesse caso lá do bairro Jupiá. A Tambra Barreto, inclusive, ela diz, bom dia, Ana Cristina e a todos na audiência, na escola do meu filho também não tem, eu levei ele na escola nesses dias quentes e o bebedor não estava dando conta da água gelada, algumas escolas no fresquinho e outras no calor, errado isso, né? Aí, ó, tá aí, reclamação, só não falou qual que é o nome, Tambra, fala pra mim que qual que é o nome da escola que seu filho estuda, conforme a secretária disse, na maioria das escolas tem, só que, e em outras escolas não, por conta desse problema na parte elétrica, né? É, agora são seis e cinquenta e três, seis horas e cinquenta e três minutos, daqui a pouquinho eu vou falar esse recadinho que eu tô recebendo aqui, viu, Margarete, eu vou ver esse recadinho que você me mandou aqui, muito obrigada, você pode continuar interagindo com a gente, mandando, né, a sua participação, comentando os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, eu quero agradecer a audiência da Marina Gomes Rosa, da Filomena Pedrosa, desejando aí um excelente dia, a Meire Tavares, a Regina Maria, a Gizmeire Bertudo, ela diz, bom dia Ana, hoje quero parabenizar a minha neta, Heloísa, que está fazendo sete aninhas, olha, parabéns a Heloísa, né? Feliz aniversário, recebo os parabéns da vovó Gizmeire Bertudo. A Dina Andrade também na audiência, muito obrigada, Isaías Ferreira de Souza também na sintonia, a Thelma Brum, obrigada viu Thelma, pela audiência, pelo carinho, desejando uma sexta-feira cheia de alegria e de bênçãos, amém, a Dina Souza também, a Silvia Helena, desejando a todos uma ótima sexta-feira, a quem mais está aqui comigo, Francisco Bandeira Carvalho, a vereadora Sayuri Baez também desejando uma sexta-feira abençoada, iluminada para todos, obrigada pela audiência, a Tamara Barreto reclamando aí da escola, né, que está sem ar, o Edis Carlos Lopes lá na Vila Piloto, obrigada, viu Edinho, pela audiência, pelo carinho de sempre, tá? É, a Tamara está dizendo que é na escola Elson Lott Rigo, né, que lá também está sem água e lá é quente na escola, não tem ar-condicionado aí também, o, 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 o Tamara, eu não entendi bem, é, tem ar-condicionado ou não tem? Ou a questão do bebedouro que você está reclamando? O Claudemir Simão também, obrigada, viu Claudemir, ele está dizendo bom dia, ótima sexta-feira para nós, bora fazer a dança da chuva para o calorão, é verdade, viu, está precisando, viu Claudemir, obrigada pela audiência. Seis e cinquenta e cinco agora, seis horas e cinquenta e cinco minutos, a gente segue falando ainda sobre o calor, gente, porque quando nós estamos debaixo, né, de um sol quente, como tem feito aqui em Três Lagoas, nós vemos, nós não vemos a hora, né, da gente ir para um local mais fresquinho, local que tem ar condicionado, mas sabia, gente, que isso pode trazer risco e graves danos à saúde? Acompanhe a reportagem. Em períodos de temperaturas elevadas, sentimos a necessidade de buscar aliviar o calor em ambientes climatizados, mas é necessário tomar cuidado, o encontro brusco de temperaturas pode causar alterações no funcionamento corporal, também conhecido como choque térmico. Quem está exposto a altas temperaturas e vai para um ambiente de temperatura mais baixa, corre risco de sentir uma contração dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. E isso pode prejudicar principalmente quem já é hipertenso. O oposto também pode acontecer, como explica a professora de fisiologia, Fernanda Rodrigues. Eu estou dentro do meu carro a 21 graus. Eu saio do meu carro para uma temperatura de 40 graus, 45 graus. Qual que é o primeiro efeito imediato disso daí? Os meus vasos sanguíneos, eles vão ter uma dilatação muito grande e muito rápida, muito brusca. E quando eu tenho a dilatação desses vasos sanguíneos, o que acontece? A minha pressão arterial, ela cai. E é por isso que muitas vezes vem aquelas sensações de náusea, tontura e pode chegar até desmaio. E o problema, ele é ainda maior se o indivíduo já for um indivíduo que tenha pressão mais baixa ou um indivíduo que tenha alguma outra comorbidade relacionada ao sistema cardiovascular, por exemplo. Os efeitos mais comuns do choque térmico são câimbras, infecções respiratórias e a baixa imunidade, que também podem trazer, de forma indireta, gripes ou resfriados. Em casos mais extremos, o choque térmico também pode causar a morte, pois é causa direta de um acidente vascular cerebral, o AVC, e de infarto do miocárdio. Uma das crenças populares e que a gente ouve bastante falar a respeito do choque térmico é que ele é um dos principais causadores da paralisia facial. Mas não é bem assim. Não tem comprovação científica de que a paralisia facial é um efeito causado pelo choque térmico, como explica a professora Fernanda Rodrigues. O que acontece é que a pessoa que fica seguidamente se expondo a essas oscilações de temperatura, ela fica mais suscetível aos agentes causadores de paralisia facial. Então, é difícil talvez estabelecer, olha, o principal problema do choque térmico é a paralisia facial, porque não é. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há registros de pessoas que tiveram choque térmico esse ano e foram atendidas pelo SUS em Três Lagoas. Quem passa por esse acidente pode ter efeitos leves ou geralmente não sabe que sofreu choque térmico. Por isso, muitos casos podem ficar subnotificados. A professora Ângela faz parte dessa subnotificação. Ela conta que há alguns dias sentiu algo de errado com o próprio corpo assim que saiu de um ambiente quente para um espaço climatizado. A professora perdeu a voz no mesmo momento. Eu fui ao centro pagar umas contas e o calor estava bastante. Aí, quando eu desci do carro, que eu entrei ao banco, eu senti assim como se fosse uma cortina. O corpo estava muito quente, dentro do banco estava geladinho, gostoso, agradável. Eu senti como se fosse uma cortina, passou assim na frente do meu rosto e um estralo na minha cabeça. Eu coloquei a mão assim na cabeça, fiz o que eu tinha que fazer, os pagamentos e retornei. Quando eu cheguei em casa, eu observei que eu estava sem voz. Aí, a dor na cabeça, parece que eu tinha levado uma pancada. Começou a doer desse lado esquerdo. Eu fui na farmácia, falei com a farmacêutica, ela falou que eu tinha levado um choque térmico. Por ser um caso leve causado pelo choque térmico, Ângela contou que já está melhor, mas foi necessário seguir a orientação de medicamentos receitados pela farmacêutica. Agora, ela tem tomado os cuidados necessários para evitar que ocorra novamente. Uma das principais formas de prevenção é evitar expor o corpo a uma mudança abrupta na temperatura. Isso vale para banhos, atividades em academias e até dentro do carro. O ideal é sempre que possível a gente tentar fazer uma adaptação do nosso organismo à mudança de ambiente. Por exemplo, se você está dentro do carro, indo para o seu trabalho, você ligou o ar condicionado, está lá 20 graus e a temperatura do lado de fora está 45, como tem feito em alguns lugares. O ideal é o que? É que quando você estiver se aproximando do seu trabalho, você desligue o ar condicionado e abra as janelas para começar a misturar o ar quente com o ar frio, para que quando você saia do carro, o delta de temperatura seja um pouco menor. Agora são sete horas e um minuto, sete um. E ainda falando sobre essa questão do calorão, gente, devido ao período do calor, o projeto das sessões itinerantes nos bairros aqui em Três Lagoas foi suspenso. O calorão que tem feito em Três Lagoas fez com que a mesa diretora do legislativo suspendesse o projeto Câmara nos Bairros, que tem como objetivo aproximar o poder legislativo da população, esclarecer e reforçar o papel dos vereadores, levar a serviços e atividades no âmbito da cidadania e cultura. Com a presença de autoridades e serviços públicos, o projeto teria início neste sábado, mas devido ao calor foi suspenso, como explica o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Sessão itinerante, um grande sonho nosso, mas realmente eu até como médico, vendo como está a temperatura, fazer trocar a sessão e colocar e estimular a população, ir para uma quadra com telhado de zinco, realmente temperaturas muito elevadas, a gente não precisava dessa exposição, então realmente foi suspensa para a gente poder reavaliar as datas. A sessão itinerante estava prevista para começar neste sábado, no período da tarde, na escola municipal Olinto Mancini, no bairro Vila Aro. Na sequência, seria nas escolas municipais, Elson Lott e Rigo, no Jardim Primavera, Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste e na escola professora Maria Lourdes Lopes, no bairro Vila Piloto. O projeto prevê sessões extraordinárias nos bairros, com a participação do presidente do bairro, diretor da escola, diretor do posto de saúde e de um morador usando a tribuna. Além disso, os vereadores irão fazer indicações de melhorias específicas para o bairro, mas o projeto não acontecerá neste momento, devido ao período de calor. Sete e três agora, sete horas e três minutos, tá, então, né, o projeto Câmara nos Bairros foi suspenso devido a esse período de calorão, viu, gente, que tem feito. Esse final de semana vai ser de temperatura mais agradável, mas a partir da semana que vem, o calorão volta, tá? Agora, em a pouco, eu falei sobre a questão dos ar-condicionado nas escolas, né, alguns pais reclamando, e eu estou recebendo aqui, a Tâmara, ela está me dizendo que na escola Elson Lote Rigo não tem, na verdade, não está funcionando lá, tá? É na escola Elson Lote Rigo, que está com problema, é, não tem ar-condicionado e a Tâmara está reclamando, né, que já foi comprado, porque que não resolveram antes esses problemas para instalar esses aparelhos de ar-condicionado nas escolas. Segundo a vereadora Sayuri Baez, em 2017, foi aprovado na Câmara a compra aí de 89 ar-condicionados para atender as escolas do município, né, mas infelizmente essas escolas, conforme a própria secretária de educação disse, algumas apresentaram problemas na parte elétrica, na rede, e por conta disso, esses aparelhos não comportam. Algumas escolas têm até instalado os aparelhos, mas devido à questão da rede, é, não dá para se ligar, a secretária mesmo disse, liga, aí acaba a energia, acaba afetando todo o sistema. Outros aparelhos nem chegaram a ser instalados por conta que precisa trocar toda a fiação. Então, tem que se verificar logo, gente, olha aqui, ó, o Marcelo Calenjan Madeu, ele diz, bom dia, Ana, a sala do quarto B da escola Gentil Rodrigues Montalvão não está funcionando há algum tempo, né, aí, ó, mais um morador reclamando também que na escola Gentil Rodrigues Montalvão, no quarto B, é, também o ar-condicionado não está funcionando. A gente recebeu outro recadinho aí também, Totó, pelo nosso WhatsApp? Isso mesmo, Ana, tem um recado aqui, dizendo o seguinte, que todas as escolas têm, sim, ar-condicionado. Infelizmente, a maioria deles estão estragados, estão em manutenção, é, ela colocou aqui, ó, o vinte colocou que diz que a escola Hamstebit tem 16 ar-condicionados e só dois estão funcionando e as crianças estão passando mal, é, tem sala de aula aí com trinta crianças em média e não tem ar-condicionado. É uma situação muito ruim, né, Ana? Exatamente, né, tem que ser resolvida essa questão, o Marcelo, ele também está dizendo aqui, né, que o filho dele reclamou de muito calor, pois é, Marcelo, obrigada, viu, é, o pessoal reclamando aí da situação das escolas, a gente já ouviu a secretária, vocês viram que ela veio, inclusive aqui na semana passada, a gente fez entrevista com ela, questionou sobre esse assunto, agora em há pouco eu reprisei novamente um trecho da entrevista, em que ela fala sobre essa situação, segundo a secretária, boa parte, a maioria das escolas tem ar-condicionado, o problema são algumas unidades que não comportam, que tem que se trocar essa questão elétrica, né, a parte elétrica, então tem que trocar logo, né, gente, isso já era para ter trocado faz muito tempo, né, porque do tempo que os aparelhos foram adquiridos, né, sete, seis agora, vamos um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metal Credit, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. R.C.M. Notícias. Três Lagoas Solar, reduza sua conta de energia em até noventa por cento, linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega, parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias, Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você, solicite seu orçamento, acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp, nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Descubra o Cicobi Metal Credit da rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos, sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com dez dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até cento e quinze por cento. Consulte-nos e mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Credit e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0604. 0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são sete horas e nove minutos, sete e nove. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, a vocês que estão interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela participação e fique à vontade. Pode continuar comentando os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia, fique à vontade. Vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo volta com mais informações para a gente do setor policial, porque um homem é acusado de estuprar a ex-mulher. O Alfredo Neto tem essas informações para a gente. Alfredo Neto, conta esse caso aí para a gente. É, Ana, a gente está noticiando essas ocorrências hediondas, absurdas, que são registradas na delegacia e a gente fica pensando como que pode, no avançar da sociedade, ainda haver pessoas com a mentalidade tão retrógradas cometendo esse tipo de crime covarde. Infelizmente, após aquela notícia da menina de seis anos que faleceu após ser picada por escorpião e a médica descobrir que esta vítima teria sido molestada sexualmente, tivemos outros casos registrados. Ontem, tivemos dois casos de estupro registrados nas delegacias aqui de Três Lagoas. O primeiro, uma mulher de dezoito anos procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-namorado, segundo essa vítima, ela estaria dormindo no dia 26, quando teria permitido o ex-companheiro ter ficado na residência para ajudá-la a fazer o filho que os dois têm em comum fazer a criança dormir e acordado com o homem em cima dela. De acordo com informações dessa vítima, ela teve um relacionamento por dois anos com o autor, o homem de 22 anos, depois de se separar, ela manteve uma amizade por conta do filho que ambos têm em comum e no dia 26 ela teria deixado o mesmo ficar na casa para passar um tempo com a criança. Depois dela pegar do sono, ela teria acordado com o suspeito em cima dela, praticando o ato sexual e gritado para que ele parasse e o mesmo teria forçado a mulher para que ela não conseguisse se livrar dele e continuado o ato sexual até finalizá-lo. Após conseguir o que ele queria, a mulher foi correndo ao banheiro, se trancou e começou a chorar. O homem teria ido embora e mandado mensagens para ela dizendo que estava arrependido e que achou que ela estava gostando e queria manter relação sexual com ele. A mesma depois de conseguir recuperar do baque, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e apresentou as mensagens de celular enviadas pelo ex-companheiro que seria a prova dele a assumir no ato. Agora o caso segue investigado pela DAM, delegacia de atendimento à mulher Ana. Tá, viu né Alfredo Neto? Mas falando ainda sobre esse tipo de crime, a gente fala agora de um homem que é acusado de abusar sexualmente de uma criança, Alfredo? É Ana, infelizmente tivemos esse caso também registrado na data de ontem, aonde uma mulher de 48 anos procurou a delegacia especializada em atendimento à mulher e à criança para registrar uma denúncia contra o ex-companheiro, o ex-convivente, um homem de 58 anos que segundo ela teria molestado sexualmente da neta dela, uma criança de 10 anos. Segundo esta mulher, o ex-companheiro teria por várias vezes passado a mão nas partes íntimas da criança e por outras deixava a criança nua aonde ele ficava observando a criança e tocando as partes íntimas. A criança teria dito essa situação para as professoras na escola e as professoras repassado para os familiares que foram chamados para serem informados daquilo que a criança estava reclamando do ato que estava sofrendo. Segundo a mulher, na delegacia, um familiar, um sobrinho dela, primo da neta da criança vítima, também teria molestado sexualmente a criança algum tempo atrás e esse adolescente estaria até hoje ainda sondando a casa no interesse de continuar praticando o mesmo ato. Criança essa que passou por exames médicos e vai passar por exames psicológicos para poder ser avaliada e também ser cuidada por médicos especialistas na área para que ela sofra o menos possível psicologicamente após esses danos. É claro, o autor vai ser chamado para poder prestar depoimento porque ele já não estava no período de flagrante e nem no local quando a vítima foi prestar o depoimento. Agora fica a base de inquérito, inquérito que será aberto pela polícia civil. Ambos os casos de abusos sexuais serão investigados e os autores estão respondendo em liberdade, Ana. Lamentava esse tipo de ocorrência, esses tipos de ocorrência, né Alfredo? Essas duas ocorrências que você trouxe agora é abominável e a gente lamenta muito e espera realmente investigação e providências por parte da polícia 714. Alfredo Neto, estou recebendo inclusive um recadinho aqui da Margarete Lopes, quero até agradecer a Margarete que está sempre nos ajudando, sempre nos passando informações aí do que acontece na cidade, né Margarete? Muito obrigada. Ela mandou inclusive pra gente um cartaz aqui com a foto lá do prédio do ERP que tem até inclusive um recadinho lá dizendo que informamos que a Procuradoria Regional de Três Lagos está com atendimento presencial suspenso a partir desta quinta-feira dia 28. O prédio onde a unidade está localizado passará por adequação e segurança em virtude de um incêndio. Os cidadãos interessados em resolver situações relacionadas aos serviços prestados pela Procuradoria podem enviar solicitações e e-mail para o e-mail da Procuradoria, o mesmo também em relação ao posto de identificação por motivos técnicos deste prédio, não haverá atendimento no posto de identificação por tempo indeterminado, desculpe pelo transtorno, são os cartazes que estão lá pregados, fixados no prédio do ERP, ali na Avenida Capitão Olito Mancina, inclusive do Imaçu também, porque ali funciona o posto de identificação, onde as pessoas retiram seu RG, né, seu documento, também o Imaçu, que é o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, a Procuradoria também e a Margarete mandou pra gente esse recadinho aqui, esses cartazes, que lá está fechado. Nesta semana, teve um princípio de incêndio lá no prédio, ô Alfredo? Isso mesmo, Ana, foi na data de ontem, por volta das 10 horas e 25 minutos, aonde esse prédio, que já é antigo entre as laguas, está passando por manutenção. Existe equipes trabalhando ali, fazendo calçadas, reconstruindo as calçadas, fazendo pinturas, fazendo a parte elétrica, sendo trocado alguns alguns fios, algumas tomadas e durante essa manutenção, em algum desses ramais, acabou havendo um curto circuito. Esse princípio de incêndio chamou atenção por conta da fumaça, o corpo de bombeiros foi chamado, mas não precisou intervir, porque não houve alastramento das chamas, não houve aquele incêndio que a gente está acostumado a ver, de fogo passando para cômodos públicos ali, ou para algo que pudesse chamar atenção. Apenas o susto por conta da fumaça e também por conta do prédio, ser um prédio antigo, não ter ali muito espaço, muita ventilação, ser um prédio apertado, um prédio que tem uma situação um pouco mais complicada para uma situação de emergência, aonde apenas uma escada para servir os dois andares, mas esse incêndio foi localizado em um setor, foi rapidamente combatido pelas pessoas que ali estavam e esse incêndio não provocou chamas que se alastrasse para as demais salas ou que causasse um grande perigo para todos. Mas devido ter ocorrido esse curto-circuito, e é claro, o curto-circuito ter gerado um problema em outros disjuntores, em outros setores, e é claro, toda a fiação ali ser muito antiga e precisar passar por revisão, foi necessário o fechamento, mas felizmente ontem não foi preciso aquela intervenção do corpo de bombeiros, que somos acostumados em ver em incêndios, aonde as chamas se alastram rapidamente e passam para cômodos, móveis, entre outros. Felizmente não tivemos essa cena, já que lá, Ana, é propício para um incêndio bastante perigoso, porque além dos materiais elétricos, contém bastante documentos, bastante folhas, papel, e isso é material inflamável, chama bastante atenção por conta da rapidez que um incêndio ganha proporção depois de iniciado. Mas felizmente foi só o susto, Ana. É menos mal, graças a Deus, né, Alfredo? Mas fica então um recadinho, viu, gente? Atenção, você que precisa de algum atendimento lá em relação à RG, ao Imaçu, atendimento no Imaçu, na Procuradoria, não tem atendimento lá porque o prédio está fechado para reparo, tá bom? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7h19 agora, 7h19min, a gente vai no intervalinho e já volta, só antes da gente no intervalinho, eu quero mandar um recado, um abraço aqui também, para a professora Gedalva Tenório, né, professora? Obrigada, sempre na audiência, e ela está palmeirense, né, ela falou que eu posso continuar torcendo contra o Palmeiras, viu, Tató? É, batou ontem o Palmeiras, né, professora? É verdade, é verdade. Mas não dá para torcer para o Palmeiras, não, viu, professora? Não dá, não, viu? Aqui tem um São Paulino e um Corintiano que não vão torcer. Viu, professora? Não tem como torcer a favor do Palmeiras, não. Ela diz, bom dia, querida Ana Cristina, pode continuar torcendo contra o meu Palmeiras, avança, avante palestra. Boa sorte, viu, professora? Mas eu vou torcer contra, já vou dizendo, tá? E esse final de semana, Antônio Luiz, tem o Brasileirão Clássico São Paulo e Corinthians, né? É, vamos ver. Quem vai estar sorrindo segunda-feira? Com certeza vai ser eu, né, porque o meu tricolor está numa fase, que eu vou te falar uma coisa, viu? Pois é, pois é. Está na menor fase, campeão da Copa do Brasil, a gente tem Dorival Júnior. Tá bom. Corinthians vai estrear o Mano Menezes, vai estrear o Mano Menezes, Corinthians, né, enfim, demitiu o Luxemburgo, que também só fala, né, se o Luxemburgo, conversa, conversa, não faz nada no Corinthians, não fazia nada. E agora vai estrear o Mano Menezes, foi contratado, e vai ser o primeiro jogo do Mano, aí, contra o São Paulo, como técnico, né? Ainda falta um título pra vocês, ainda. Não, não tem, Antônio Luiz, não vem essa. Segunda-feira a gente conversa, tá? Fala aí, em Corinthians, eu quero mandar um abraço pro Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, né, Tenente? Obrigada pela audiência corintiana, né? Isso, é gente boa. Mas é corintiana, o único defeito, né? Nem todo mundo é perfeito, todo mundo tem um defeitinho, né? O defeito do Tenente Cândido deve ser corintiano, viu, gente? Brincadeira, viu, Tenente? Vamos ao intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini 3565. RCN Notícias. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp, 998955576, www.treslagoasolar.com.br. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. RCN Notícias Agora às 7 horas e 23 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu tenho agora um recado para você para reduzir a sua conta de energia elétrica em até 90%. Já pensou isso? Então, é a linha completa de instalação da Três Lagoas Solar, tanto residencial à pronta entrega. e você parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar gera energia e economia para você. Solosite um orçamento? É só acessar o site trêslagoasolar.com.br ou ainda o WhatsApp. Anota. 998-955-576-3Lagoas Solar. Ana? 7h24 agora, 7h24. Gente, e a gasolina? O preço da gasolina deve seguir em alta até o final do ano, viu? Entre as lagoas, a diferença nos poços de combustível, gente, do litro da gasolina pode chegar a R$ 1,00. Os preços da gasolina e do óleo diesel já estão nos maiores patamares de 2023 e devem subir mais até o final do ano. O litro da gasolina comercializado em Três Lagoas varia entre R$ 5,68 a R$ 6,79, o maior valor. Difícil mesmo é encontrar o combustível sendo comercializado com o mesmo preço, no débito e no crédito, como acontece em um poço de combustível da cidade. Na hora de abastecer, a dica é pesquisar. Hoje em dia está difícil, porque a diferença de gasolina aqui é pouco o preço, mas vale a pena pesquisar. Qualquer centavo hoje em dia faz muita diferença. E é bom os brasileiros prepararem, porque até o final do ano deve ter reajuste no preço dos combustíveis. Isso porque as duas maiores potências fornecedoras do petróleo, a Arábia Saudita e também a Rússia, já anunciaram redução no fornecimento do combustível. O aperto na oferta do petróleo impacta diretamente nos preços. É a lei do mercado. Com menos produto disponível, o preço sobe. Até para quem anda de motocicleta, veículo motorizado mais econômico, na hora de abastecer, tem pesquisado e procurado combustível de qualidade, como faz a professora Emily Lima. Com certeza, tem que fazer uma pesquisa. Eu sempre abasteço nesse poço, nesse e em um outro ali, que são os lugares mais baratos. Mas a diferença não é tão grande, não. Mesmo assim? Mesmo assim, é melhor ter um poço também, né, com gasolina confiável, etc. Se não, dá beão no carro também, já aconteceu comigo várias vezes. O Procon de Três Lagoas percorreu no dia 26 de setembro 26 postos de combustíveis em Três Lagoas, pesquisando os preços praticados. O relatório traz o preço atualizado nas bombas, o acréscimo em caso de pagamento com cartão de crédito e débito. A gasolina comum sofre uma variação de preço que parte dos R$ 5,68, o menor valor, e vai até R$ 6,79, o litro mais caro. No etanol, tem uma diferença de R$ 1 entre o posto mais barato e o mais caro, tendo o valor de R$ 3,19, o mais em conta, e R$ 4,19, o mais caro. Já quem abastece com diesel comum e optar em abastecer no posto mais barato, vai economizar R$ 0,70 a cada litro, comparando com o preço mais caro. A pesquisa mostra uma diferença de preço, sendo de R$ 6,19 o valor mais barato e R$ 6,89 o valor mais caro. Uma outra dica é sempre abastecer em um posto de confiança, como faz o mecânico Ronaldo Gomes. Cara, o segredo é abastecer com combustível de qualidade, principalmente, e abastecer no posto de confiança. Posto de confiança, com certeza. 7h28 agora, 7h28, quero agradecer a Dalgisa, que mandou um recadinho pra gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Obrigada, viu, Dalgisa? Ela mandou aqui pra gente um trabalho que o pessoal faz, servindo cafezinho, chá. Dalgisa, passa o endereço pra mim, que eu vou lá fazer uma reportagem com esse pessoal, tá bom? Pra gente mostrar esse trabalho, vale a pena sim, tá bom, minha querida? Muito obrigada pela tua participação. O Abel de Lima Vieira, também na audiência, Abelzinho do fórum, né, Abel? Obrigada pela sintonia santista, né, Abel? Ele diz, bom dia, Ana Cristina, relembrando que no próximo domingo, acontecerá no Colégio Fernando Correia, a eleição para conselheiro tutelar. Atenção, viu, gente, é verdade. Neste domingo tem eleição para a escolha dos conselheiros tutelares, serão eleitos 5 suplentes e 5 titulares, tá? Então, é importante a participação da comunidade, você que está em dia com a justiça eleitoral pode comparecer para votar, tá? Então, você vai escolher 5 titulares e 5 suplentes para compor o conselho tutelar aqui de Três Lagoas e quem escolhe é a população através de uma eleição. Mas, para isso, você precisa estar em dia com a justiça eleitoral, tem que ter o título de eleitor, tudo certinho, tá bom? Obrigada, viu, Abel, pela participação. A Fátima também na audiência, né, Fátima? Fátima na atividade, muito obrigada. A Mary Loy também na sintonia, interagindo com a gente. Ela está, ela inclusive mandou um recadinho para a gente, ela diz, bom dia, né, Cristina? Eu não entendo com o calor desse, né, que está fazendo a Secretaria do Meio Ambiente deixando os funcionários da Prefeitura podar árvores, cortando radicalmente, algumas ficando até só com o tronco, só no tronco. Não é para fazer sombra, né? Vai demorar para brotar novamente. Pois é, essa poda radical, né, Mary Loy, não pode acontecer radical, tem que ser feita poda, sim, até por conta da fiação elétrica, mas não radical. Mas precisa ver se é a equipe do meio ambiente, viu, Mary Loy, porque geralmente a Secretaria do Meio Ambiente não faz esse tipo de poda, não, viu? O Marcelo também mandou recadinho para a gente, obrigada, viu, Marcelo, a todos vocês interagindo, o Ademário também, fique à vontade, 3509-7500, é o WhatsApp da Cultura e da TVC, e tem um Facebook do JP News e Facebook da Cultura e da TVC também, por onde você acompanha o nosso jornal e ao mesmo tempo pode interagir com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. 7h30, olha só, pessoal, em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, e a Secretaria de Saúde, promove hoje um aulão de hitbox na Praça Ramestepte. A aula gratuita é voltada para todos os públicos e será ministrada pelas coaxes da Sejuvel, a Fabiana Lima e a Cris Pereira, no palco da praça, a partir das 18h30. Logo após, a partir das 19h, a Secretaria, através da Rede de Proteção Psicossocial, vai realizar uma ação na Feira Central. É uma roda de conversa com profissionais da saúde mental, vai haver distribuição de panfletos e orientação do fluxo de atendimento da rede. 7h31 agora, 7h31min, e neste domingo, gente, acontece a segunda edição da Corrida de Rua da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Três Lagoas. São esperadas mais de 300 atletas, as inscrições se encerraram ontem à noite, o Israel Espíndola tem as informações pra gente. Em 2021, foram 300 atletas que participaram da primeira edição da Corrida de Rua da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Três Lagoas. Em 2022, não teve essa corrida. Em 2023, volta a acontecer novamente a segunda edição e são esperados mais de 300 atletas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Isabela Stout. Ânimo total e até quando pode ser feita as inscrições para participar dessa corrida? Estamos no ânimo igual da corrida. As inscrições se encerram hoje à noite, então corre que ainda dá tempo. O valor de R$ 50,00 mais taxa de inscrição. E pra pegar os kits, a gente vai liberar a partir de amanhã, lá no shopping, na loja live. Vai poder pegar lá, tudo tá conforme o regulamento no site. Agora, Isabela, é uma corrida beneficente pra ajudar a rede feminina. Toda arrecadação vai ser utilizada aqui na rede de assistência a essas famílias. Exatamente. A corrida é 100% designado dinheiro pra rede feminina. Como a gente sempre frisa, a gente faz o leilão todos os anos, esse ano a gente não conseguiu. Então, a gente retomou a ideia da corrida, inclusive pra incentivar a população, a sociedade em geral, a praticar esportes. Então, como foi um sucesso a primeira, a gente retomou a segunda edição esse ano. Percursos? Nós temos três percursos. Três quilômetros a caminhada, saindo do shopping, vai ali do lado do loteamento Santa Helena e volta. Tem o cinco quilômetros, que também é saindo do shopping, vai até o Vila de León e volta. E dez quilômetros até o balneário e volta. Deixa eu só fazer uma observação que eu quero muita atenção no que eu vou dizer. Nós mudamos o horário da corrida. O horário da corrida estava previsto pra sete horas, mas agora mudamos pra seis horas da manhã. Por quê? Esse calor, a gente tá pensando do bem-estar de todo mundo, foi um pedido geral e a gente conseguiu atender. Então, atenção, a corrida sai no dia primeiro de outubro, às seis horas da manhã do shopping. Isabel, vamos reforçar então que ainda dá tempo das pessoas virem até aqui a Rede Feminina fazer a inscrição, passa certinho o endereço e o horário limite pra fazer essa inscrição. O horário é até a noite hoje, mas não é feito aqui na Rede Feminina, é feito pelo site do KM. Então, é só entrar lá, já vai estar direcionado certinho pra fazer o link, vai ter o link pra fazer a inscrição. Todos os inscritos vão ter direito a chip e medalha. Aí vai ter a premiação, troféu do primeiro ao quinto, acho que são três, quatro escalas diferentes, mas medalha e chip vão ser pra todos os inscritos. E camiseta também. A camiseta vai ser essa daqui, pros corredores, para os participantes, independente se caminhada ou corrida. E a que eu estou vestindo é só da organização. Muito bem, obrigado pelas informações. Então, lembrando que a corrida acontece dia 1º de outubro, domingo, e a largada que antes era às 7 da manhã, acontece às 6 horas da manhã, por conta deste calor que está acontecendo aqui em Três Lagos. Outro detalhe, em todo o percurso de 3 da caminhada, da corrida de 5 e também de 10 quilômetros, haverá pontos de hidratação para todos os atletas. E como a Isabela disse, todos os inscritos irão receber a camiseta, o chip e no final da corrida, a sua medalha de participação. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel. Então, neste domingo, a corrida da Rede Feminina de Combate ao Câncer, mais cedo também, por conta deste calorão. 7h35, vamos ao vivo com o Alfredo Neto novamente. Hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Alfredo Neto, como que a gente encerra a semana em relação às vagas de emprego na Casa do Trabalhador? Com bastante oportunidades, Ana, aproximadamente 247 vagas, quase 250 vagas disponíveis nesta sexta-feira, a maioria para serviços de operações manuais. Pessoal aí, conhecido como braçal, os ajudantes de reflorestamentos que trabalham aí no plantio de mudas, tem aproximadamente 15 vagas disponíveis. Lá na Casa do Trabalhador também tem 10 vagas para atendente de lojas, 4 vagas para auxiliar de cozinha, 16 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 4 para auxiliar de limpeza, 2 para mecânico diesel, exceto de veículos automotores, essa é para motores estacionários, 4 vagas para motores de ônibus urbano, 1 vaga para motorista de caminhão MUC, é necessário ter os cursos de aperfeiçoação, também 2 vagas de oficial de serviços gerais, 12 vagas para operador de caixa, 20 vagas para pedreiro, 15 vagas para repositor de supermercado, 7 vagas para servente de pedreiro, 1 vaga para técnico e mecânico, também 1 para vendedor interno, além de 2 vagas para oficial de serviço de manutenção predial, além de outras vagas distribuídas em vários setores, seja na indústria, no comércio e também para afins de serviços de limpeza, conservação, entre outros. A casa do trabalhador fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro, número 87, lembrando que fica próximo à casa do trabalhador, horário de atendimento não fecha para o almoço, horário comercial normal, a pessoa pode ir até o final do dia, 5 horas, que será atendido, e essas e outras vagas estarão disponíveis no site RCN67JPNews, discriminada com a quantidade para aqueles que estão à procura de uma nova oportunidade para encerrar essa sexta-feira, esse final de semana e começar a próxima semana com o pé direito. Ana, essas foram as principais notícias, qualquer coisa a gente volta aqui para o RCN Notícias, mas até então, um bom final de semana para você, para o Antônio Luiz e para todos. Tá certo, Alfredo, muito obrigada, viu, pela tua participação para você também, para o Mato Silva, um ótimo fim de semana. 7h38 agora, 7h38, a gente muda de assunto agora para falar de esporte, da melhor idade, gente, porque até o dia 4 de outubro, Três Lagos será a capital do esporte, na modalidade sênior, o município cedia os jogos da melhor idade, é de Mato Grosso do Sul, promovido pela Fundação de Esporte, Lazeira aqui do Estado, a Fundação de Esporte, em parceria com a Prefeitura, através da Sejuvel. A tradicional e animada cerimônia de abertura aconteceu nesta quarta-feira, no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês, e contou com a presença de todas as delegações e participantes e autoridades municipais e estaduais. Na abertura foram apresentadas todas as cidades participantes, através do desfile da delegação, que entraram no ginásio, carregando a bandeira do seu município. Ao som da banda marcial Cristo Redentor, houve também uma apresentação cultural do coral Renascer, da Diretoria de Cultura. O secretário de Esportes, Antônio Realino, deu boas-vindas aos atletas e disse que é um prazer recebê-los neste evento tão grandioso e importante para a sociedade. Aí, gente, ó, até o dia 4 de outubro, jogos da melhor idade em Três Lagoas, 900 atletas participando, prestigia e vai nesses locais em que estão acontecendo os jogos. É importante valorizar o esporte e incentivar o pessoal da melhor idade à prática da atividade física e do esporte. 7h40, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira 934. WhatsApp 998955576. www.trêslagoasolar.com.br Descubra o Cicobi Metal Crédito da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível. RCN Notícias Agora, sete horas e quarenta e dois minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e o recado agora é sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. O dia todo, 24 horas aí, todos os dias, tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo desse hospital, que está aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e também toda a região. Ana? Sete e quarenta e três, agora sete horas e quarenta e três minutos. Neste final de semana, a gente vai acontecer um seminário, uma roda de conversa para explicar um pouco mais sobre o autismo. Muitas pessoas não têm informação a respeito dos seus direitos. O Emerson Willian tem as informações para a gente sobre este evento. Neste sábado, dia 30, a Liga Acadêmica de Pediatria da UFMS com a Associação de Pais e Amigos do Autista irão promover a segunda roda de conversa com o tema sobre os direitos da pessoa autista. Sobre este assunto, eu vou conversar com o advogado Flávio Belchior, que é um dos organizadores deste encontro. Flávio, onde e em qual horário vai ocorrer esse encontro, essa roda de conversa? Bom, esse encontro ocorrerá no próximo sábado na Casa da Amizade, Rota de Clube, a partir das oito horas, com previsão de término, onze e meia, no máximo meio-dia. Certo. Quem estará presente? Bom, foram convidados para participar desse encontro o doutor Tiago Martinho, presidente da UAB de Três Lagos, o doutor Bruno Gobo Gutierrez, defensor público atuante aqui em Três Lagos e o doutor Roberto Rabelati, que também é advogado e atua aqui em Três Lagos. Quais os objetivos desse encontro, dessa roda de conversa? O principal objetivo é a troca de experiências entre os participantes, pais, amigos, mães de autistas, juntamente com os profissionais, que além de expor a atual situação a respeito da defesa dos direitos dos autistas, também podem esclarecer dúvidas, dicas, atualizar sobre os procedimentos, iniciativas que atualmente estão sendo tomados pelo poder público, mas é principalmente a troca de experiências. Como faz para participar do evento? E ele é gratuito? É um evento gratuito. Nós pedimos para que se inscrevam através de um link que foi disponibilizado nas postagens que fizemos nas redes sociais. Também colocaremos a disposição aqui da TVC para divulgação também. E, mas, quem não tiver condição, por qualquer motivo, de fazer a inscrição e aparecer no momento do encontro, poderá participar normalmente. Mas pedimos a inscrição porque nos ajuda no planejamento, na organização do encontro. Muito obrigado pelas informações, Flávio. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Então, tá aí, gente. Olha, se você quer se inscrever, atenção. O site é o www.even3.com.br barra 2, traço encontro lapede, traço ama. 7h46 agora, 7h46 minutos. Muito obrigada, Rosiri Ferreiras, também pela audiência, né, Rosiri, interagindo com a gente aqui. A Dalgisa também, que mandou esse recadinho. Viu, Dalgisa? Vamos providenciar. O aparecido também mandou recadinho pra gente. O Tabone, da Costa Leste, né, Tabone? Marcelo Tabone, ele diz olá, Ana, equipe, aguardando a notícia sobre a chuva. Ótimo final de semana. Ê, Marcelo, não sei quando que a gente vai dar essa notícia, não, viu? Porque tem previsão de chuva, não. Pode ser que em algumas regiões do estado a chuvinha venha nesse final de semana. Temperatura vai ser mais agradável, conforme eu disse no início do jornal, pra hoje, pro final de semana. Mas, a partir de segunda-feira, o calorão volta a reinar aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. 7h47, a turma de direito processual do curso de direito do campus da UFMS, aqui de Três Lagoas, está fazendo história, gente. Quatro estudantes foram selecionados para atuar em uma das competições mais importantes nessa área do conhecimento. O repórter Emerson Willian, ele conversou com dois representantes que vão participar do torneio. De 4 a 6 de outubro, haverá a sexta edição da competição brasileira de direito processual em São Paulo, capital. Esse torneio reúne estudantes de todo o Brasil e essa é a primeira vez que a turma de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, vai participar da competição. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor Aldo Aranha. Professor, conta para a gente como funciona a competição e qual a importância dela para o curso de direito. Essa competição é a principal competição relacionada a direito processual civil dentro do Brasil. Ela já está na sua sexta edição, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e pela IDEAção Processualistas, que é um conjunto de mulheres que estudam sobre o processo. E ela será realizada em São Paulo esse ano com a busca de um compartilhamento de informações e de conhecimento entre as diversas equipes que lá participarão. Certo. Como ocorreu o processo de inscrições até chegar na fase da seleção e como foi formada a equipe? O edital é liberado alguns dias antes e aí é possibilitado a todas as equipes interessadas realizarem a inscrição, encaminhando o e-mail, desde que sejam instituições reconhecidas, credenciadas pelo MEC, para que possam, então, manifestar aquele interesse. E aquelas que primeiro manifestam interesse, geralmente são aquelas mais interessadas, aquelas que geralmente buscam, de fato, um aprendizado maior, um diferencial, acabam se manifestando. E foi o que aconteceu com a nossa equipe. E como funciona a classificação das equipes vencedoras? Quais são as premiações para as colocações? A classificação, nós temos três dias de competição, dia 4, dia 5 e dia 6. Dentro do dia 4 e do dia 5, aquelas equipes melhor classificadas vão para a parte final, vão para a fase final, realmente, da competição, onde são dadas premiações para aqueles que são os melhores oradores, para aquela que foi a melhor equipe, para tanto aqueles que foram melhores oradores na parte de apelação, quanto de contra-razões de apelação, que aí seria o procedimento todo dessa área do direito, referente ao caso que foi proposto dentro daquilo que foi apresentado no edital de publicação. A equipe aqui de Três Lagoas tem um enorme desafio aí pela frente, né? Duas universidades de renome aí do campo de direito serão as adversárias da equipe. Como tem sido a preparação? Esse é um desafio muito grande, né? Quando nós envolvemos os acadêmicos, é uma preocupação muito grande de nós, enquanto docentes, de prestar o melhor auxílio para eles. Eles vão acompanhar nessa competição, no dia 5 de outubro, tanto a UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, quanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são dois dos expoentes do direito dentro do Brasil. Mas ainda no dia 4 também participarão contra o IBMEC de São Paulo e contra a Universidade Federal do Tocantins. Então nós teremos dois dias de intensa preparação, de intenso desenvolvimento. Muito obrigado pelas informações, professor. Agora eu converso com o estudante Ederson Oliveira, que vai compor a equipe de direito aqui da universidade. Ederson, você está animado para a competição? Como é a sensação de fazer parte da primeira equipe a participar de um torneio tão importante para os estudantes de direito? A sensação é indescritível, né? É uma oportunidade que eu considero a maior oportunidade que eu estou tendo dentro da universidade ao longo desse processo de quatro anos que eu já estou, porque nós estamos participando da maior competição, não somente de direito processual civil do Brasil, mas a maior competição e mais tradicional no âmbito de direito para acadêmicos no Brasil. Estar representando a UFMS é uma felicidade muito grande para nós, mas também estar representando o Mato Grosso do Sul e ser uma das únicas duas equipes a estar representando o Centro-Oeste Brasileiro também, que é um expoente do direito processual civil e de outras áreas do direito também. Então nós estamos levando o nome do Mato Grosso do Sul e o nome da UFMS para representar nessa tão grande competição, que para nós é uma relação e é um desenvolvimento muito grande, pessoal e profissional. Onde nós estaremos encontrando acadêmicos de todo o Brasil, assim como universidades de grande renome e pessoas também que estarão nos avaliando que nós só víamos, por exemplo, em livros, tendo contato pessoalmente para ampliar esse networking profissional e esse networking acadêmico também de estarmos levando, estarmos representando a UFMS, tendo esse contato maior com várias pessoas. Então para nós é uma felicidade muito grande de estar participando dessa competição, está tendo essa responsabilidade de ser a primeira equipe do Mato Grosso do Sul a estar participando da competição e a primeira equipe da UFMS também, que ficará marcado para sempre. Muito obrigado pelas informações, Ederson. Desejamos boa sorte para os nossos competidores e que eles tragam a vitória na semana que vem. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Ederson. E quem quiser ajudar a turma, viu gente, de competidores a levar o nome do nosso curso a nível nacional, pode contribuir comprando a rifa e dos estudantes, tá? O valor é de apenas R$ 10,00 e pode ser enviado o valor através do Pix. Anota aí, a chave é equipeprosivilufms.com. Serão três prêmios sorteados nesta segunda-feira, 1º de outubro. Mais detalhes também você pode encontrar no Instagram da equipe de processo civil da UFMS. 7h53 agora, gente. E a banda marcial Cristo Redentor de Três Lagoas completa 56 anos de fundação neste domingo, dia 1º de outubro. E para celebrar esta data tão especial, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Assistência Social, organizou uma exposição no Shopping de Três Lagoas, além de realizar uma linda apresentação dos músicos, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A exposição estará aberta para visitação neste sábado e também no domingo, a partir das 10 horas, e os visitantes poderão viajar no tempo através das fotos e troféus expostos. No domingo, às 18 horas, o maestro Relíquias rege a banda Cristo Redentor e uma linda apresentação que será realizada na Praça de Alimentação, gente. Inclusive, em junho deste ano, em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, nós preparamos uma reportagem especial contando um pouquinho sobre a história da banda marcial Cristo Redentor de Três Lagoas. Vamos relembrar a história um pouquinho da banda que completa agora, neste domingo, 56 anos. São 56 anos de história. E quantas histórias essa banda e quem passou por ela tem? Eu comecei em 88, entreguri ainda na banda marcial, aprendi música ali no instituto, e por ali permaneci durante cinco anos, aprendi música, e dali eu ingressei na carreira militar, né? Saí dali, prestar concurso para o exército, e trabalhei meus 30 anos como músico, oriundo da banda marcial Cristo Redentor, do que eu aprendi aqui. Essa é a história do primeiro sargento aposentado do exército, Valdir da Silva dos Santos. Foi graças à banda marcial que ele ingressou na carreira militar. Foi um divisor de águas, né, na minha vida. Se eu não aprendesse música, né, aprendi música, e foi a minha carreira. Dali eu constitui família, meus filhos foram educados no colégio militar, no sistema do exército, através da música que eu aprendi aqui na banda marcial. Fundada a partir da criação da Guarda Mirim de Três Lagoas, ainda quando o Mato Grosso do Sul era Mato Grosso, a banda marcial foi inaugurada no dia 1º de outubro de 1967. No início era apenas a fanfarra da guarda que marcava a cedência, e dava ritmo para as evoluções dos primeiros 45 jovens, que iniciaram essa trajetória, que tinha como percussor o saudoso comandante Atila Rodrigues Falcão. Atualmente, a banda tem como coordenador o maestro Luiz Carlos Helique da Silva, que já está nesta função há mais de 20 anos, mas antes também foi aluno da banda. Meu falecido pai, para todos que conhecem, foi militar, viveu uma vida toda na caserna, e sempre dos desfiles eu ia assistir o meu pai e via no final do desfile aquela banda trajando o uniforme, vamos dizer, rubro-negro, aquela calça preta, túnica vermelha, e o sonho, dali já ficava pelo menos um mês, tocando, colocando o disquinho, o compacto em casa e marchando, sonhando que era músico da banda. E pedia para ele, para ele ir atrás para conseguir uma vaga, e ele sempre ia insistir, mas era difícil. Até que em 88, ele chegou com a notícia em casa, que tinha conseguido contato com o saudoso Átila Rodrigues Falcão, e que eu entraria na banda. No início, a banda funcionava como instituto, ali numa área às margens da BR-262, em frente hoje ao Atacadão, onde também já funcionou a moradia estudantil da UFMS. Era um instituto musical, onde tinha refeitório, tinha um campo de futebol, tinha administração, onde era o escritório do comandante, sala de aula, e tinha uma fábrica de móveis de cana da Índia. Também tinha um grande alojamento, onde ficavam garotos aqui de Três Lagos, e de outros municípios, como Maracajú, Niuaque, Nova Andradina, Selvíria, Parecida Boado, que vinham para Três Lagos para estudar a arte da música. Mas como toda a história, a banda também passou por um momento triste, que foi no período de janeiro de 1984 a dezembro de 1988, quando, por falta de apoio da administração municipal da época, a banda foi desativada. Mas no ano seguinte, ela voltou à ativa. Em 89, quando da eleição do saudoso Miguel Tabox, a banda retornou para a administração pública, retornamos ali para a sede da antiga Guarda Miriam, hoje onde é a Secretaria de Educação, daí com mais investimentos. Daí trouxeram o saudoso maestro Vanderlei Monteiro. E 15 de junho de 1989, o meu primeiro desfile na banda Cris Sedentor, a banda formando ali ao lado da churrascaria Boi na Brasa, muitos vão se lembrar. Ali foi um fato, assim, que quando a banda começou a tocar e entramos na avenida, Ana, parecia que eu ia cair das minhas pernas. De tanto que tremia, que a emoção era tão grande, dessa entrada. Sorte que parou, parou-se uns cinco minutos, ali a emoção foi se acalmando e chegou até hoje. E depois da primeira e de tantas outras apresentações como músico, em 1996, Relíquia se torna o coordenador da banda e há 27 anos está como maestro. Nesses anos todos, como maestro, foram muitos títulos conquistados. Quando eu assumi a banda, era tricampeã nacional. Depois que eu assumi, foram nove títulos estaduais, mais dez títulos nacionais. Como regente em concurso, eu consegui me sagrar três vezes, melhor com o regente do concurso. Criamos a banda musical, criamos a banda de percussão. A banda de percussão foi três vezes campeã nacional. e temos o nosso nome espalhado por todo o Brasil e também em outros locais do planeta. Disciplina e responsabilidade são alguns dos critérios para os alunos participarem da banda que já contribuiu e contribui até hoje para a formação de muitos cidadãos do bem. Na vida dos cidadãos, de todo garoto que passa pela banda marcial, 90% vai ser um bom cidadão. A música faz isso com a pessoa. Hoje a banda marcial e musical Cristo Redentor faz parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social e conta com 40... Exatamente, gente. Está aí o trecho da reportagem que a gente preparou, exibiu em junho, no aniversário da cidade, falando da história da banda marcial que completa, então, neste domingo agora, dia 1º de outubro, 56 anos, e amanhã, sábado e domingo, tem toda uma apresentação em comemoração ao aniversário de fundação da banda no Shopping de Três Lagoas. 8 e 1, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora, para você que tirou um tempinho ao longo da semana, para ficar informado com a gente, muito obrigada, a gente volta na segunda, às 6h30, e mais uma edição do RCN Notícias, e o churrasco é na sua casa, não é, doutor? Não, não, o churrasco é na sua casa, o salário vai estar avisado. Tá bom, não, na minha casa não tem churrasco, a Baterpalma não tem ninguém, vai ser na sua casa, prepara, viu? Tchau, gente, bom fim de semana. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você.